Salve Família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos, vídeo de pré-jogo para a gente falar de São Paulo e vitória pelo Campeonato Brasileiro, mais um confronto no Morumbis, é o São Paulo que recebe o vitória e vai ter o retorno de Thiago Carpini no Morumbis, enfrentando aí o técnico Luiz Ubeldia. A gente vai falar da escalação, escala de arbitragem e também da partida, as últimas informações do São Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e muito obrigado pela sua presença aqui e aos novos inscritos também, conto com o seu apoio, nosso objetivo é chegar a marca de 3 mil inscritos aqui para ter sorteio novamente no canal de produtos oficiais, então se inscreva para concorrer, deixa o like e o seu comentário que ajuda bastante. Galera, vamos falar aí de uma provável escalação do São Paulo, jogo entre São Paulo e vitória pelo Brasileirão, às 18h30, a transmissão do Sport TV e do Premier, você pode assistir essa partida, e o São Paulo deve ter um time misto ou um time totalmente reserva, algumas dúvidas aí em relação a zaga e as laterais, mais do meio para frente ali o São Paulo deve também ter o retorno de alguns jogadores, vamos falar desse time. Jandreis, Sabino, Alan Franco, Ferrares e Juan devem ser aí os dois zagueiros e os dois laterais do São Paulo, o setor defensivo. Luiz Gustavo e Marcos Antônio devem ser a dupla de volantes, mas podem também jogar o Bobadilha com o Marcos Antônio. Se o Lisieiro estiver 100%, ele vai para o jogo, então o Luiz Gustavo descansaria nessa partida. Já no meio campo, o Galopo deve estar retornando, mas há uma dúvida ainda também se o Galopo estará 100% aí para essa partida, mas deve retornar e deve jogar. Pelo lado esquerdo, Michel Araújo, pelo lado direito, o Eric e centralizado, o André Silva. Então, alguns jogadores aí estarão sendo poupados, Caleri, Lucas Moura, para o jogo da Copa do Brasil e outros que estão suspensos. O Lisieiro, o Rodrigo Nestor e o Luciano, esses dois estão suspensos, né, diante do último jogo contra o Palmeiras que foram aí expulsos. O Lisieiro foi, o Rodrigo Nestor foi expulso ali na briga com o Zé Rafael, já depois do jogo, e o Luciano foi expulso durante a partida, né. E aí, galera, vai ter a dúvida se o Galopo vai estar à disposição ou se o Luiz Gustavo vai entrar jogando, né, pode ser aí que apareça outro volante ali. O Lisieiro que é a dúvida, né, talvez ele volte a jogar aí, se tiver 100%, foi o que a gente falou. O jogo entre São Paulo e Vitória pelo Brasileirão, a provável escalação do Vitória, né. Deve ter, ó, Lucas Arcanjo, William Lepo, Edu, Wagner, Leonardo, Lucas Esteves, o William Oliveira, Caio Vinicius ou o Léo Naldi, Ricardo Hiller e Machado, Mateuzinho, Osvaldo em São Paulo e Alejandro, né. Aí o técnico Thiago Carpini. Pra arbitragem dessa partida, galera, o árbitro principal é o Wilton Pereira Sampaio, né, mais uma grande situação aí difícil pro São Paulo, né. O Wilton Pereira Sampaio, a gente sabe que parece que odeia o São Paulo, o São Paulo sempre se dá mal nas arbitragens dele, né. E os assistentes, Bruno Rafael Pires e Leone Carvalho Rocha. No Vars estará Gilberto Rodrigues Castro Júnior, né. Então a arbitragem completa aí pra essa partida. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, galera. A rodada do Brasileirão começou aí, né, neste sábado. Atlético Goianiense venceu o Juventude por 2x1. O rival Palmeiras venceu o Cuiabá por 5x0. Atlético Mineiro e Fluminense vão jogando. E até o momento aí o Fluminense vai vencendo por 1x0 o jogo em andamento. Bahia e Botafogo se enfrentam no domingo, às 4h da tarde. No mesmo horário, Criciúma e Grêmio e Fortaleza e Corinthians. Além desses jogos, São Paulo enfrenta o Vitória às 18h30 e o Internacional, o Cruzeiro, às 19h. Flamengo e Bragantino jogam no domingo, às 8h da noite. E Vasco da Gama e Atlético Paranaense se enfrentam às 21h, na segunda-feira. São os jogos aí, galera. Tá? 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileiro, restando aí apenas 15 rodadas para o final. Então o São Paulo aí tem que buscar aí, pelo menos, uma boa vitória contra o Vitória, né? No Brasileirão aí. Vamos falar também, galera, do jogador, né? O esquerdo, né? Surgiu um boletim médico aí neste sábado, né? O boletim médico do Hospital Albert Einstein, falando a respeito do jogador. E aqui na íntegra, né, galera? Eu vou colocar aqui a nota do Einstein, do Hospital São Paulo, 24 de agosto de 2024. O paciente Juan Manuel Esquerdo Viana foi admitido no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 22 de agosto de 2024, às 20h55. Em parada cardíaca, de início indeterminado e secundária a uma arritmia. O jogador sofreu, galera, uma parada cardíaca. E quase aí, né? Chegou quase ao falecimento, né, galera? E aí ele foi reanimado, né? E conseguiu voltar à vida aí e está estável no momento, né? O hospital iniciou imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo procedimento de desfibrilação, tendo o paciente retornado à circulação espontânea. Desde então, Juan está internado na unidade de terapia intensiva, sedado em ventilação mecânica e cuidados intensivos neurológicos. Esquerdo, de 27 anos, caiu no gramado aos 39 minutos do segundo tempo. Imediatamente, os outros jogadores chamaram a ambulância para prestar atendimento após alguns minutos sobre cuidados médicos colocados no veículo e levado ao hospital, né? Então aí, ó, na chegada ao Albert Einstein, o jogador perdeu novamente a consciência e foi imediatamente sedado e estabilizado. De acordo com Alejandro Balbi, presidente do Nacional, o atleta foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Então aí, o jogador, né? Com a nota do hospital Albert Einstein, jogador que teve uma parada cardíaca e a situação bem preocupante aí, né, galera, do jogador, né? A gente manda aí orações, energias positivas para o jogador, para que ele se recupere, saia dessa o quanto antes, né? Jogador que acabou de ter filhos aí, né? Com a esposa, né? Teve um bebezinho aí. A família do jogador já está no Brasil aí apoiando, né? Está ali prestando atendimento e apoio ao jogador, mais os jogadores e parte da comissão do Nacional também. Então a gente torta aí para que o esquerdo, né, o Juan esquerdo aí consiga se recuperar, consiga voltar à saúde plena e voltar, né, para a família, para o país, que é importante, né, galera? E mandamos aí forças para o jogador, né? Para a gente colocar aí também a informação do Brasileirão, galera, vamos colocar aqui a classificação aí do campeonato. O São Paulo está na sexta colocação, né? Até o momento aí, ó. São Paulo em sexto colocado, né? A rodada começou, ainda não tem nada definido, ó. Mas o Botafogo, por enquanto, aí com 46 pontos, Fortaleza 45, Palmeiras 44, Flamengo 41, Bahia 38 e São Paulo 38. Vem na sequência o Cruzeiro com 37, Atlético Mineiro com 30, Atlético Paranaense 29, Vasco 28, Juventude 28 e Bragantino 27. Internacional com 25, Criciúma 25, Grêmio 24. E o Fluminense que vai vencendo no momento o Galo está saindo da zona de rebaixamento, chegando a 24 pontos. E na zona de rebaixamento, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, né? Então a classificação aí do campeonato, né, galera? Atualizada aí na noite deste sábado. O São Paulo que está ali em sexto colocado precisa da vitória, né? Para conseguir subir na tabela aí e se manter ali entre os primeiros, né? Torcer aí por um tropeço do Cruzeiro, que pode, de repente, passar o São Paulo, né? Se o São Paulo não conseguir vencer vitória. Mas o São Paulo que precisa da vitória para ficar ali próximo, né, dos quatro primeiros colocados. Para a gente falar também, né, galera, das informações aí da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Os jogos, né, foram marcados aí, ó. O Fluminense e Atlético Mineiro no dia 18, os horários ainda para confirmar. Botafogo e São Paulo, Colo Colo e River Plate, Flamengo e Penharol, né? São os confrontos aí do primeiro jogo pela Libertadores. Depois tem também os jogos importantes aí pela Sul-Americana, né, ó. Fortaleza e Corinthians, La Luz e Independiente e Medellín, Libertar e Cruzeiro e Atlético Paranaense e Racing. Jogos também na mesma semana, no dia 18 aí de setembro, né? Os jogos de volta serão marcados aí para os dias 24 e 25 de setembro. Informações da Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, galera. Para a gente falar da Copa do Brasil. Comprontos definidos, né, Vasco e Atlético Paranaense. São Paulo enfrentando o Atlético Mineiro. O jogo na próxima semana, né, no meio de semana. O Flamengo enfrentando o Bahia. O Corinthians enfrentando o Juventude. Esses jogos aí, galera, que serão na quarta-feira, no dia 28 aí, né, ó. Então, São Paulo joga primeiro em casa, depois joga fora. Pasco também, né, joga em casa, depois joga fora. Bahia joga em casa, depois decide no Rio de Janeiro. Juventude joga em casa, depois decide em São Paulo, né. Informações aí da Copa do Brasil. Os jogos de volta estão marcados para o dia 12. E aí, logo depois do jogo da Tapifa, né, o Brasil enfrenta o Paraguai. E o Bobadilha foi convocado aí, estará servindo à seleção paraguaia. Outro jogador do São Paulo que foi convocado foi o Mendes, né. O Jackson Mendes, convocado pela seleção equatoriana. Nem está jogando no São Paulo, só está treinando. Mas foi convocado pela seleção equatoriana também, né. Já o Arboleda não foi. Então, o que é importante para a gente. Nem o Rafael, né, que também vinha sendo convocado pelo Dorival, também não foi. O que também é importante para nós, né, galera. Não vai desfalcar o São Paulo nesses jogos importantes aí pela Copa do Brasil. Galera, informações atualizadas aqui neste boletim informativo mais do pré-jogo, né. Para atualizar aí, São Paulo e Vitória pelo Brasileirão. Eu volto no domingo após a partida com o vídeo de pós-jogo. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Tamo junto sempre. Mais uma vez em São Paulo, é o tricolor do Borubi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Um forte abraço para você. Um excelente final de semana. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.